Reclamação no morador sobre asfalto, o bairro Santa Terezinha. Pode soltar. Entendeu, Neto? Mandando por si aí, ó. O pessoal da prefeitura já mandou aqui, ó. Já veio o pessoal só olhar. Só olhou aqui, ó. E não fizeram nada. É coisa simples de fazer. Fazer o aterro normal aqui e jogar uma falta de cima. Tá levantando tudo aqui, ó. Imagina a hora que chover isso aqui, vai ter infiltração, vai virar uma cratera. Vai ficar pior buraco de tudo. Vai ficar maior, bem maior. Então, tem que tomar providência. Fazer as coisas, tomar providência. Já tá aqui com quase 3 metros por 1,5, 2 metros de largura. Imagina se começar a chover isso aqui, ó. Vai virar... Olha aqui como é que tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá infiltrando água aí e sem chover. Imagina começar a chover, então. Beleza? Então, eu agradeço aí, ó. Dimas, você tem toda razão. Olha como é que tá o asfalto saindo na mão do morador. Pelo amor de Deus! Mas não dá pra fazer um asfalto de qualidade, um asfalto que segure. E ele falou a verdade. Vai começar a chover? Isso vai afundar cada vez mais. Dá uma olhada nisso daí, gente. Vitório Voltani. É o nome da rua ali, atravessa, atravessa Vitório. Voltando em Santa Terezinha. O asfalto cedeu. E ele falou, e é verdade. O asfalto tá saindo na mão. E quando chover, isso vai ficar 3 vezes maior. Olha como é que afundou. Olha a guia. Levou tudo pra baixo, gente. Qual que é o projeto de asfalto, né, que se faz? Eu não vejo esse tipo de coisa. Aconteceu no Japão. Nem na Alemanha. Asfalto, olha lá. Asfalto, passa o tempinho, afunda, rapaz. Cede tudo. Não tem calço por baixo? Não é colocado camada de pedra? Não se faz uma batição embaixo pra segurar? Olha aí, ó. Isso é dinheiro jogado fora. É dinheiro jogado fora. Tem que ser refeito isso aí. O morador de toda razão. Mandamos a demanda até a Prefeitura Municipal da cidade de Piracicaba. Correto, Ana? Foi mandado, então. Estamos aguardando resposta. E mais do que a resposta, o conserto, né? O quanto antes, o conserto aí da Travessa Vitório Voltani. Eu falei que era... Onde que eu falei que era? Que era Santa Terezinha. Nada a ver Santa Terezinha. É Vila Resende. Põe pra nós aqui, ó. O e-mail você mandou correto, né, Ana? Ah, o e-mail ela mandou certo. Então, ó. Nosso amigo escreveu. Não é Santa Terezinha. A Travessa Vitório Voltani fica na Vila Resende. Mas a Ana mandou certinho lá, cobrando o conserto aí da Travessa. Tá bom? Nós vamos estar junto aí, cobrando com a Prefeitura pra que se resolva o quanto antes. Que fique em Santa Terezinha. Muito obrigado ao amigo aí que mandou pra nós. E você pode fazer a mesma coisa, mandando pra nós o vídeo reclamação. É só filmar como ele fez. O amigo filmou, ele falou o problema. E a gente cobra da Prefeitura, se for o caso. Vídeo reclamação. Vídeo reclamação. Vídeo reclamação. Obrigado.